Olha a limonada aí. Vai, o boletazinho, nós não somos meio doidos. Se a gente o telefone vai embaixo, tá muito errado. A gente está indo pegar o trem, trem, que a gente vai economizar. Ai, meu Deus, deixa eu andar de onda, a gente viu o Uber aqui, é que o Uber vai compensar. O Uber até deu, né, a gente vai comprar uma flor e eu vou roubar uma plantinha. Ai, meu Deus, eu tenho certeza que eu sou luta e o diabo, ele não fez isso. Obrigado.